É, e essa porra toda, eu queria mandar um salve aqui pra Zona Oeste de BH, né, todas as favelas Zona Oeste de BH, Favela da Ventosa, Morro das Pedras, a Indiana no Jardim América, Nova Granada, Salgado Filho, um salve pras casinhas aí pro Vista Alegre 3, salve Nova Sintra, Beco dos Pretos, salve pros ratos, salve pro Madre Gertudes, favelinha, favelinha lá em cima, salve pra todo aglomerado da cabana do Pai Tomás, comunidade que me deu tudo que eu tenho, salve pro Pai, salve pro Paizão Paraíba, salve pro Paizão Mau Mau, salve pra nossa família, que quem é, tá ligado, que eu tô falando, tá ligado? Salve Barroquinha, salve Rua 7 de Setembro, Alquimim, Pai Joaquim, Pracinha dos Cachorros, Gogó da Ema, salve pro Tião, tá ligado? Salve pra Lili, mãe do Libral, Finado Libral, irmão do Zão, irmão da Sheila, salve pra minha quebrada, Sala VIP, Sala VIP é o crime, cês tá ligado? É justiça, é a união, é a força da união, da força e da fé, tá ligado? Salve pra todo menor sonhador que sem opção tá na boca, por enquanto, porque Deus é mais e se depender de mim, todo mundo do morro vai vencer essa guerra, tá ligado? Salve pro André da Sala VIP, pro Rodim, lá do bar Pena Jaca, salve pro Elias, pro Romário, pro Sete Vida, pro Gordinho, Gordinho Safado, Sete Vida, mano, isso aí deve ser bom, salve pro Sete Vida, pelo apelido, cês já sabem a história do menino, né? Sete Vida, calma aí, é que a sequência é muito boa, salve pro Sete Vida e pro Gordinho Safado, caralho! Aí, salve aí pro Chavozinho, salve pro General, General meu camarada, salve pro Endrio, Favela News, o cara que tá ligado de todas as tretas da Zona Oeste, aí sempre deixa nós atualizados, salve também, muito respeito, salve pro homem, salve pro Tião, salve pro Tião, onde é que ele estiver aí, na reclusão aí, a liberdade vai cantar daquele jeito, Nova Gameleira, Favela do Índio, Zona Norte, 1º de Maio, Vietnã, Zona Leste, Vila dos Marmiteiros, Morro da Vaca, Morro dos Cabritos, salve João Marcelo Goma, meu herói incondicional na luta pela ocupação dos espaços urbanos aí, tá ligado? O Barreiro, que é um dos lugares mais violentos que eu já conheci na vida, tá ligado? Vila Pinho, as ocupações Eliana Silva, Nelson Mandela, um grande abraço ao meu futuro presidente, Léo Péricles, e a nossa primeira dama aí, Poliana, e que o Estado de Genocida nunca cale sua voz, meu amigo, e que você tenha forças pra abrigar as milhares de famílias que você abriga com a MLB e a Unidade Popular, beleza? Minha família já foi uma dessas, já morei em ocupação. Vale do Jatobá, Vila Mangueiras, Independência, Rua C, que essa guerra que já matou vários irmãos e irmãs possa ter um fim, tá ligado? Salve Santa Luzia, onde eu fui criado, nas ruas de São Benedito, Asteca, Londrina, Baronesa, Palmital, Cristina A, B e C, Nova Conquista, Belo Vale, São Cosme, tá ligado? Salve pros meus amores lá do alto do C, Vitória, Rodrigues, Bruno Zarque, Alan, Tinala, Obrigado por serem vocês amigos de verdade, certo? Salve ao alto da Rua Bahia via Colégio, espero que essa guerra também acabe um dia. Salve pras antenas lá em cima, lugar onde morava meu eterno irmão Papito, vitimado pelo descaso do Estado e pela ganância de nossos irmãos, infelizmente. Salve pra toda a Venda Nova e que a lembrança das quadras da Vilarinho nunca se apague em nossa memória, certo? Salve pra toda a região metropolitana, Betim, Sabará, Nova Lima, Contagem, Ribeirão das Neves. Salve pra Casa Orkin, Pedro Leopoldo, aí Douglas, é a sua luta também, é a minha luta, beleza? Vespasiano, Morro Alto, Nova York, que essa guerra também acabe um dia, tá ligado? E lembrando que se hoje eu estou aqui, foi graças a Deus, graças a minha esposa Michele, meus filhos Samuel e Yasmin, aos meus amigos do Morro, beleza? Adrian, Cuei, Vitor, Simba, aí Simba, a liberdade vai chegar, irmão. Salve pra Adega do Leão, salve pro Maicon Platina, tá ligado? Salve pra Dona Maria, que tá bem velhinha, mas já tá caducando, fica me xingando, mas é minha segunda mãe, minha segunda avó, tá ligado? Salve pro Lucão, pra Tatiana, salve pro Homem de Deus e Família, salve pra todos da Casa Sapucaí, Feliz, que é meu sócio, eu tenho um estacionamento junto com o Feliz, tá ligado? Que me deu a oportunidade de mudar a vida do pessoal lá do Morro, tá ligado? Salve pro Soja, que eu pouco conheço, mas admiro, Lucas, que tem uma barba muito charmosa, salve pro Peterson, meu amigo, salve pro Zero One, meu chefe do bar lá, salve pras meninas Natália, Isabela e Paulinha, salve pra maior festa de hip-hop do Brasil, a Original Sundance, onde toca um dos melhores DJs de hip-hop do mundo, meu mestre e amigo Janu, salve pro DJ Poetri, DJ Dandan, DJ Bebella, DJ Kingdon, DJ Kramer, salve pro Beto, pai do Vó, pai do Ferb, irmão, é que, né? Irmão do Vó ali, salve pra Isa Sabino, minha amiga, que eu amo muito, de coração e pra sempre, tá ligado? Salve pro Lu, pro Smu, grandes amigos, salve pra Geral da Fábrica Criativa, salve pra minha comadre, Bárbara e Isa, e sua mãe Sandroca, amo vocês, viu? salve pra Bia e Preto Rei, um casal apaixonado pelo Moçom, e que me ajudou muito, salve pra minha amiga, Má Lourença, aí, Má, obrigado, tá? E se eu tô aqui, é porque você acreditou em mim, tá ligado? É porque você sabe da minha boa intenção, Má, você sabe da minha boa intenção, tá ligado? Eu vou mandar um salve também pra Má Cabaneira, que enrola nos treinos, mas tá sempre fechado com a gente lá nos treinos, beleza? Salve pras meninas mais lindas do mundo, meus amores, meus chuchus, a Júlia Neves e a Nicole Lírio. E agora eu vou mandar um salve bem rápido aqui pra todos aqueles que fizeram do nosso movimento Hip Hop em Minas Gerais ser um movimento forte, beleza? Negão, ATS, Radical T, Bá, Dereck Carvalho, Black Dom, Mestre Buleia, Lorraine Batista, Tote, EF Arizona, Duoslum, Pedrão, Mizinha, Ice Band, Bill CDR, Jefferson Gouveia, Black Dom, DJ A Coisa, DJ Pool, Felipe Pedrosa, Das Quebradas, Chocolate Grave Magá, Anderson Profeta, Weezy, Grande Dançarino, Mãe Humano, Ajudou a ritar lá no TikTok, tá ligado? O Isqueiro, A Grazi, Clebinho Quirino, Tabata Polini, Renata do Carmo, Rafael Aquino, Lelê Cirino, Astral, Márcio Aranha, Japão Flecha Certeira, Geraldinho, Associação, Associação do Nosso Morro, tá ligado? Eustáquio, Gladson Reis, Emerson Moraes, Grande Ed Marte, Grande Áurea Carolina, Nossa Política, Nossa Deputada, tá ligado? O Pato, A Carlota, A Galera do Grupo, Primos e Primas Odir, Grave essa tela aí, Grave essa porra aí, porque vocês me fizeram estar aqui, tá ligado? Vocês, vocês, vocês me tiraram da depressão, vocês me fizeram enxergar o quanto eu tenho potencial pra representar a nossa quebrada, a nossa família em qualquer lugar, Beleza? Babi Rodrigues, Bilhão, Bolo, João Mário, JM, Daniel Nunes, Luca, Rafa Macedo, Sam, Glad, Daniel Yuri, Pedro Faria, Tio Preto, Berga, Juan, Jovem ID, Praes, Salles, Tiago, Luiz Henrique, DJ, Stanley, Massui, Mike Senna, Guizinho, Lari Moreira, Larissa Cabelo, Gui Parma, Nath, Camarinha, acertei o nome, pôr, Paulo Zerides, hashtag Rabibs Telemaco. Um salve também pro DJ MK, namorados da grande vitória lá do Twitter, vulgo tobe, pra página Caratinga é meu país, tá? A página Caratinga é meu país, que também me ajudou muito, salve pro meu mano Leon, grande artista contemporâneo, artista plástico foda, salve pro Yuri, pra Marina Campos, pro Leleu do Ipanema, pro Michael Douglas do Cabana, Alete do Buraco da Coruja, o Pedrinho 22, o João da PJ, Arthur Novaes, Cíntia Douro Preto, Clara, vulgo claclá, né, lá de Pedro Leopoldo, Vicente Van Gogh, Vicente Van Gogh aí, um tuiteiro brabo aí, o Levi Kaique também, um cara que representa, um cara que se vocês quiserem falar sobre movimentos sociais, e a luta da pessoa negra, é com ele, tá ligado? A da Mata Pura Vidona, que é foda também, o Weinberg, beijo pra minha amiga Isa Souza, a menina dos olhos que brilham, ah, lembrei, tá? E também uma coisa muito importante, aí, Gão e Mítico, que é, é, meu amigo trans, a Lumen, quando eu conversei com ela, que eu vim aqui, perguntei, mano, o que que eu falo sobre a luta, tá? Essa parada dos pronomes neutros, essas coisas, que eu não entendo nada, não entendo porra nenhuma, mas eu sempre pergunto, e tento respeitar, né, como as pessoas querem ser tratadas, tá ligado? Ela, tipo, me mandou uma parada, e foi ela que escreveu, e eu adaptei aqui. É, ela fala uma coisa que me fez pensar, a respeito de tudo que eu tenho visto por aí, de forma sistêmica, estrutural. Porque a transfobia é muito chocante, muito normalizada até hoje. Isso é bizarro e precisa ser combatido. Respeito a todas as identidades de gênero, pela vida das pessoas trans, vertigêneres e não binárias. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e isso precisa ser combatido e resolvido pelas pessoas cis. Linguagem neutra é uma forma de luta, e as pessoas têm que aceitar e normalizar. Estudem, aprendam e respeitem. Salve pra galera de Recife e Olinda, é muita gente, então vou mandar um salve aí pro Léo da Bodega e o Cabelinho. E todos os meus amigas e amigas de Pernambuco, onde consideram meu segundo estado, Recife, minha segunda casa. Um abraço aí pro Belém do Pará, a todas do Festival Psica, meu brother Gerson Dias, estaremos lá em Belém do Pará, tá? Dia 17. Minha terra, hein, caralho. Dia 17 do 12, e o meu show vai ser entrado a gratuita, tá galera? Um salve pro Trembala de Aracaju, dono da Grife Pior, e meu pato no Free Fire, ele sabe, né? Um salve hiper especial pro meu amigo e irmão Marco Gomes, Marco Gomes, e toda a sua família em BH, pessoas negras, periféricas, que ajudaram a construir gerações de pessoas que têm em sua história a nossa identidade, o nosso suor e a nossa luta, certo? Salve pra Laurinha, rainha da deserta, mas é pato também pra mim no Free Fire, não dá. Salve meu amigo Arcanjo, meu mestre e professor, esse é Capudo. Salve pra todas as páginas de rap e hip hop. As páginas são Todo dia um som foda no seu feed, Rap Mais, Orgã Pazã, Rap Mineiro.com, Rap TV, Gênios, Brasa Meg, Calamidade, Rap Deb, Rap Forte, Rap Nacional Download, que sempre acreditou no meu trampo, tá ligado? Rap RJ, Salve pras marcas também parceiras aí, revelando afeto, Augusto Carnes, principalmente a galera da loja da Prudente de Moraes, Paquetá, Pedrinho, Salve Cadinho, da Augusto Carnes, Salve pra Real Grapicho, Salve pro Fabrício, lá da Queixi Sushi, que é o melhor sushi de BH, quando vocês forem lá, vocês podem pedir que é o melhor, tá ligado? A galera lá da Custom Barbershop, o Márcio Júnior, Diego, Tiago, Paulo e o Vitor, é, eu acho que são poucos nomes aí. Aí, caralho! Obrigado. Isso aí. FBC é o novo Zina.